Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, recentemente, eu fiz um vídeo, este vídeo, onde eu passo uma dica bem bacana pra vocês, uns truques de costura, e ficou algumas dúvidas. Então, hoje, especialmente, eu vim pra tirar todas essas dúvidas, mostrando todos os detalhes. Como o tipo de linha que eu usei, a agulha, barbante, incluindo ainda uma nova adaptação, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, vamos começar, então, com o barbante que eu utilizei, tá? É um barbante comum de fazer crochê. Eu usei aqui um bem grosso. Isso é opcional, tá? Então, é só um barbante de crochê, ou você pode estar utilizando este modelinho também, que tem bastante opção em lojas de aviamento. Então, em relação ao barbante, é opcional e a gosto de cada um. Com relação à linha de costura, é a linha comum, utilizada pra costurar uma peça qualquer. E a linha de costura é passada na máquina do jeito convencional, como você já está acostumado a fazer. Não muda nada. Eu vou precisar aqui de alguma fita. Pode ser durex, pode ser crepe. Eu vou usar essa, porque é a que eu tenho no momento. Se a fita que você tiver aí na sua casa for mais larga do que essa, também vai ficar melhor. Eu vou usar essa, porque é a que eu tenho aqui. E eu tenho aqui algumas bobinas de linha de costura. Ó, vamos iniciar pegando um pedaço de fita. Vamos grudar assim na bobina. E vamos colar aqui. Pode até reforçar com mais fita, se necessário, pra que fique firme. E o que importa é que fique alinhado com a agulha da máquina. Certo? E observe também que a linha já está passada na máquina, normalmente, tá? Não muda nada. Está ali na bobina e também aqui na agulha já passada. Tudo normal. Daí, algumas amigas perguntaram onde eu deixei o rolo do barbante. Bom, pode ficar em qualquer lugar. Pode ser no chão, atrás da máquina, do lado. Então, em qualquer lugar, onde não interfira na linha de costura da máquina. E que, ao mesmo tempo, ele possa ir soltando o barbante tranquilamente. Mas, eu vou passar pra vocês mais uma dica, tá? Vou fazer mais uma adaptação, que vai facilitar bastante. Então, eu vou pegar mais uma bobina de linha. E vou posicionar em algum ponto aqui em cima da máquina. Só pra servir como caminho pro barbante também. O que vai ajudar o barbante a não ficar se enroscando com a linha da costura. Mas, lógico, né? Que mais essa adaptação, esse detalhe pode ser insignificante, desnecessário, pra algumas pessoas. Porque, realmente, eu consigo costurar sem fazer isso. E sem que o barbante fique se enroscando com a linha. Mas, se vai ajudar alguém, facilita, tá valendo, né? Então, o rolo com o barbante, pode posicionar onde você preferir. Eu vou posicionar atrás da máquina, ali no chão. Então, eu passei o barbante aqui por dentro. E vou observar se o barbante não vai ficar encostando na linha de costura da máquina. E agora, é só passar aqui pela outra bobina que eu já havia fixado. Então, observe que a linha de costura está passada normal, como de costume. E o barbante vai assim, ó. Só vou jogar aqui pra baixo. Pra pregar o barbante no tecido, eu vou selecionar o ponto zigue-zague. Que, no caso, aqui é o 0,3. E vou diminuir um pouquinho o tamanho do ponto. E aí E aí E aí E aí E aí Certo, agora eu vou fazer mais uma adaptação. Vou pegar mais uma bobina Um pedaço de fita Vou enrolar desta forma. Se você tiver uma fita mais larga é melhor, porque você tem um campo mais amplo. Enrolei e vou deixar só uma pontinha. O suficiente só pra dar uma coladinha aqui na pontinha do pezinho. Primeiro, pra deixar a bobina presa aqui no pezinho e não soltar. E segundo, pra que a fita não trave o barbante. É bem simples, tá? É tudo uma questão de você observar se ficou presinho na pontinha do pezinho calcador. E se não tá segurando o barbante. Música Música Vocês podem ver que são adaptações bem simples, baratas, com coisas que nós temos em casa. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E se ficou qualquer dúvida ainda, talvez algum detalhe que eu deixei passar, deixe aqui nos comentários que eu estarei respondendo. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Música Música